A ConectSul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. ConectSul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. No final do ano de 2014 foi instituído no estado do Rio Grande do Sul o Sindicato dos Condutores de Veículos de Emergência do Estado. Durante a Assembleia, a instituição do sindicato foi aprovada por unanimidade. Na oportunidade, o senador Paulo Paim garantiu que apoia a entidade e a importância do serviço dos profissionais que querem garantir e assegurar as virtudes do sindicato da categoria. Nessa grande articulação nacional, para que a gente possa cada vez mais melhorar a qualidade de vida de todos os trabalhadores. Do campo, da cidade, da área pública, da área privada, de aposentado, de pensionista, de negro, de branco, de índio, de mulher, de criança, de adulto, enfim, de todos. E vocês, por que eu falo tanto de todos esses setores? Que vocês, motoristas de ambulância, vocês, condutores de ambulância, salvam vidas. Quantas vidas vocês já salvaram? Então, vocês merecem todo o nosso apoio. Merecem que a gente esteve aqui e falando para vocês de peito aberto, com a mesma coragem que vocês têm muitas vezes, de ultrapassar quilômetros e quilômetros para salvar a vida de alguém. Eu tenho muito orgulho de ser amigo de vocês. Vida longa, vida longa aos condutores de ambulância. Vida longa aos sindicatos dos condutores de ambulância. Vida longa a toda a nossa gente. Viva, viva, viva os condutores de ambulância. Palmas, palmas para vocês, vocês merecem. A categoria dos condutores quer agora a regulamentação pelo Ministério do Trabalho e a entrega da carta sindical para todos os estados da federação. Música 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 Música